Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e você está na Vodavã. Hoje eu vou fazer um tour aqui pela 25 de março de Natal, mostrar todas as lojas, todas as coisas maravilhosas que tem por aqui e vocês vêm comigo. Mas antes, já garante aquele like maneiro, deixa o like maneiro aí meu povo. Se tu é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva neste canal e vem fazer parte da família que cresce cada dia a mais e eu sou muito grata a vocês. Bom gente, agora sem rolação, vamos para esse tour. Estou aqui na Matsumoto, endereço na tela para vocês. Tem muita coisa maravilhosa aqui nessa loja, super baratinha, está recheada de Natal por aqui. Então vamos lá. Olha que fofos os ursinhos aqui, que bonitinhos. Estão saindo por R$ 13,10. Tem vários tipos aqui. Achei uma gracinha esses ursos. Aqui para baixo também tem outros enfeitinhos, estão meio bagunçados, né? Está saindo por R$ 11,00. Olha, gente. Não, esse ursinho é o de cima. Esse noelzinho aqui. Olha, esse bonequinho de neve também é uma gracinha. Aqui para baixo tem mais, olha, bonequinhos de neve. Tem vários bonecos de neve aqui. Esse daqui, tipo uma bolinha aqui dentro, está saindo por R$ 9,90. É mais barato. Aí aqui embaixo, mais embaixo aqui tem essa rena. Muito lindinha. Está saindo aqui por... O preço? R$ 14,20. R$ 14,20 a rena. Esse bichinho aqui também está R$ 14,20. Boneco de neve, R$ 14,20. Tem bastante bichinho por aqui. Eles estão bem baratinhos. Está saindo R$ 9,90. Tem. Tem vários aqui diferentes, né? Olha que fofo esse daqui. Esse aqui é muito bonitinho. Está saindo por R$ 11,90 a R$ 9,90. Esses bichinhos aqui em cima também, olha. Tem mais uns tipinhos aqui. Os banhórezinhos estão saindo até R$ 14,90. Olha, aqui para cima está R$ 12,90. Os bichinhos estão um pouco bagunçados. Vou ser sincera com vocês, tá? Não sei se o povo vem, mexe e aí fica uma bagunça, né? Olha o boneco de neve aqui também. Ah, que bonitinho essa plaquinha. Está R$ 14,90 a plaquinha. Tem outra enfeitinha aqui por R$ 12,90. O quebra-nozes saindo por R$ 13,90. Tem esse bonequinho de neve aqui que é um potinho por R$ 13,50. Mais ursinhos aqui para cima por R$ 11,90. Tem esses anjinhos aqui também, olha, gente. Vou botar um para vocês verem. Está saindo R$ 6,90. R$ 12,90 esses bonecos aqui, gente. Tem o boneco de neve, tem o Papai Noel. Esse boneco de neve aqui é mais bonitinho, né? Esse daqui, sei lá, parece que está faltando o nariz. Mas estão todos assim, então não está faltando o nariz. Olha, eu gostei mais desse aqui. Todos R$ 12,90. Esse daqui aqui para cima também, tem muitos desses aqui. Olha o bonitinho, esse aqui é o Papai Noel. Tipo, um Papai Noel de boneco de neve, não entendi muito bem esse conceito, mas beleza. Esse aqui está R$ 13,90. Que lindo! Que fofinho esse aqui, esse Papai Noelzinho. R$ 13,90. Ah, para baixo aqui, olha esse ursinho, que coisa mais linda. R$ 13,90 esse ursinho também. Ah, tem vários tipinhos. Assim, está bem barato, de verdade, gente. Assim, eu acho que está valendo muito. Esse aqui também está R$ 13,90. Eu acho que está valendo bastante esses bichinhos aqui. E vou estar querendo levar esse ursinho aqui, que é R$ 13,90. Olha que gracinha, gente. Ah, esse também é bonitinho. É o mesmo, amor. É o mesmo. É o mesmo. Mas você pode... É, vê qual que está mais bonito. Vai ter a gostosão mais bonita. Tem que olhar a carinha. A gente sempre fica olhando, gente. A gente fica procurando o melhor. Já peguei um Papai Noel ali também, para enfeitar a casa. Eu não estou nem aí. Tipo assim, eles vão se pendurar, né? Mas eu vou colocar para enfeitar a casa. Vou só cortar esse treco aqui e já era, gente. Porque enfeite de árvore, a gente já está comprando bastante, né? Pois é. Então, não está precisando. Enfeite de árvore, a gente não vai levar dessa vez. A gente levou da outra, lá no outro vídeo que vocês viram aqui no canal. Esses maiores estão saindo por R$ 38,00. Mas tem esse tipo e tem esse outro aqui. Ah, tem mais um chapéuzinho aqui. Bonitinho esse do chapéuzinho. Coisa mais linda do mundo, esses ajudantes de Papai Noel. R$ 44,90 esses bem grandões. E tem os menorzinhos aqui. Olha que bonitinhos também os menores. Estão saindo por R$ 28,90. Tem aqui esse Papai Noel por R$ 65,80. Ele é bem grandão, né? Esse daqui também está em pé. Mesmo valor. Tem o boneco de neve também pelo mesmo valor. Gente, está bem barato. É sério. R$ 65,80. Esses bonecos bem grandões que tem aqui, não encontra em qualquer lugar. É sério. Outro dia, eu vi uma moça que eu acompanho. Ela estava pagando um boneco mais ou menos desse tamanho, na cidade dela. R$ 700,00. Sério. Tipo, era um Papai Noel. Tipo, não era igual a esse aqui. Ele era mais ou menos assim. Esse aqui está R$ 119,70. Ela é a Vanessa Patins. Não sei se vocês conhecem ela. Ela estava pagando R$ 700,00. No boneco, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas ela mora em Cascavel, né? No interior do Paraná. Ela não mora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, assim, na 25 de março, vale muito a pena. Outro lugar que eu sempre ouço o pessoal falar do Rio de Janeiro. Que tem lá o Saara, né? Que é mais barato. Mas eu nunca fui. Não posso falar, gente. Enfim. Mas olha só. Muito mais barato. As coisas aqui, o Matos Motos está arrasando, hein? R$ 45,90. Eu acho que é a loja mais barata que a gente passou até agora, não é, amor? Com certeza. Muita coisinha legal, baratinha. Bonita, né? Né? Com preço bom, né? Gente, estou na maior lente aqui da câmera. R$ 111,00. Olha que coisa mais linda esses ajudantes do Papai Noel. Eles são enormes. Eu tive que pegar a maior lente aqui, abrir na maior lente. Nossa, é muito lindo. Tá maravilhoso. Ó. Nossa, é muito massa. Eu amei esse duendezinho aqui, ajudante de Papai Noel. Que ele está aqui com a bengala doce, né? Está R$ 16,90. Olha essa peça, gente, de luminária. R$ 24,00. Coisa mais linda. Olha essa daqui. Está saindo por R$ 51,00 essa maior. Tem também por R$ 51,00. As do Papai Noel. Esses são grandes, né? Esse aqui é pequenininho. Está saindo por R$ 24,00. Temos também aqui essas boleiras saindo por R$ 31,00. Gente, não é de plástico, tá? É de louça. Coisa boa, hein? Coisa fina. Gente, R$ 31,00. Eu vejo por aí, gente, os povos vendendo boleira de plástico. Sem zoeira. Isso aqui é de louça. Ai, que lindo. Coisa mais linda do mundo, gente. R$ 43,50. Olha esse pote. R$ 45,90. Nossa, muito bonito, né? Olha esse daqui. Coisa mais linda. Essa molheira. Molheira. Nossa, maravilhosa. R$ 54,90. Aqui para baixo tem outros potes. Olha esse potão aqui. Esse está saindo R$ 74,90. Coisa mais linda esse potão. Nossa, eu amei. Aqui para baixo tem uns pratos de louças também. R$ 32,50. Esse maior. E este menorzinho aqui está saindo por... Espera aí. Eu não estou achando o preço do menor, gente. Não achei o preço do menor, tá? Acho que é R$ 45,32, não é? Eu acho que... Espera aí. Pode ser para a gente ver aqui. O R$ 32 deve ser o menor e o R$ 45 deve ser o maior. Acredito que está trocado aqui, né? Deve estar trocado. Deve estar trocado. E aqui também tem uma petisqueira. Tem essa branca. E também tem ali a vermelha por R$ 64,50. Quero mostrar aqui para vocês o lookinho que eu estou. Não estou nem aí, ó, gente. Olha o brinquinho. De rena. A camiseta. A minha camiseta. Tudo de Natal. Eu não estou nem aí, sabe? Eu saio do dia aqui na rua, me sinto bem. Eu gosto desses looks de Natal, coisa temática. Halloween. Não estou nem aí. Adoro, gente. E eu compro, assim, na Shein, né? Tem vídeos de Shein aqui no canal. Vou deixar linkado no card para vocês a playlist da Shein. Também na descrição dos comentários. Então, essas coisinhas, assim, eu costumo comprar na Shein. A riguenta que eu compro na Shopee, né? Tem muito vídeo de poltrinha aqui no canal, então fiquem ligados. Olha como fica muito gracinha essas luminárias. São muito fofos, hein? Nossa, é uma das mais bonitas, né? Nossa, maravilhosa, né? Tem pratinhos aqui também, de plástico, gente. Bem simplesinho. Esse de plástico está saindo por R$ 1,90. Não é uma coisa durável, de fato. Tem vários modelos aí para escolher. Tem quadrado, tem redondo, com várias estampas diferentes. Maior, menor. Olha esse saco, gente, para garrafa de vinho. Está escrito em espanhol, né? Está R$ 3,90. Trecinho, né? Essas velhinhas aqui, bem bacanas. Está saindo por R$ 2,00. Essa maiorzinha aqui, por R$ 2,20. E a grandona, olha como ela acende, R$ 9,40. Tem LED, tem em cera também. Está saindo por R$ 4,90. Essa aqui em cera menor. E essa bem grandona, que está saindo por R$ 16,90. R$ 31,80. Essa daqui grandona. E essa daqui R$ 24,90. Segura aqui, amor. Obrigada. Porque tem outras aqui para baixo. Mostra para vocês. Olha as vermelhas. R$ 24,90. Está bem barato, gente. São de cera essas velas. R$ 16,00. R$ 11,00. R$ 4,90. Nossa, lindinhas, né? Fazer o parzinho assim da branquinha com a vermelha. Fica bem fofa. Ó, tem essas outras aqui também. Olha que linda essa aqui. É R$ 34,10. Essas daqui são um charme, né? O set está saindo por R$ 13,90. Tem vermelha, tem da prateada e tem da dourada. Olha que lindo que fica, gente. Assim, eu estou falando para o Ivo. Como que fica legal na decoração, né? Fazer assim uma vela maior e outra menor. Olha essas fitas que maravilhosas. Elas são tipo de um veludinho. Está vendo, gente? Mostra para vocês uma aqui, olha. É tipo de um veludinho muito maravilhoso. Essa fita aqui. R$ 18,50 a menor. Aí tem uma maiorzinha por R$ 22,00. E essa grandona aqui por R$ 35,00. Não tem só a vermelha. Também tem da azul. Tem essa aqui, tipo um champanhe, né? Olha que linda. Aqui para baixo tem a verde também. Ah, tem uma maior zona ainda aqui. Essa está saindo por R$ 47,00. É, R$ 47,00. E tem uma outra aqui por R$ 34,00. Olha essa fita aqui, que linda. R$ 24,00. Essa aqui saindo por R$ 30,00. R$ 32,90. Olha só, que linda. Essa verde aqui também. Olha que maravilhosa do Gingerbread. R$ 39,00. E essa aqui por R$ 35,90. Que maravilhosas essas fitas aqui. Estão saindo por R$ 15,50. Essa fita do Gingerbread, ela tem uns brilhinhos que está difícil de mostrar para vocês na câmera. Mas é maravilhosa. R$ 22,00 essa fita. Essa daqui também saindo por R$ 22,00. R$ 26,00 essa daqui. Essa aqui tem um brilho maravilhoso. Essa dá para ver na câmera. Nossa, elas são muito brilhosas. R$ 26,00. R$ 26,00 essa aqui também. Mesmo preço. Mesmo, mesmo preço. Olha que maravilhosa, gente. Adoro azul. Todas por R$ 26,00 aqui. Uma mais linda que a outra. Dá para eu escolher à vontade, né? R$ 33,00 essas fitas aqui. R$ 39,00 essa outra. R$ 28,00. R$ 27,00. R$ 25,00. Tem umas fitas bem diferentes aqui na Matsumoto com um preço muito bom. R$ 28,00. Tem essas aqui em xadrez. Saindo por R$ 13,90. Muito lindas. Amei. Tem várias, né? Aqui estão saindo por R$ 24,00. São maiores, né? E essas daqui por R$ 39,00. São maiores ainda, né? R$ 25,00 essa daqui. Olha essas fitas rosas, gente. R$ 39,00. Essa é a mais linda do mundo. Olha essa branquinha também. R$ 31,00 essa daqui. Essa aqui saindo por R$ 39,60. Olha que linda. R$ 35,00 essa daqui. R$ 22,90 essa daqui. Muito lindo. Tem vários aqui, gente. Tem muita coisa. Nossa. Fica até difícil de mostrar, né? De tanta coisa que tem as pinhas assim também, ó. Por R$ 9,90. Bem bonitas. Bem bonita. Aqui pra baixo também. Olha que legal esses aqui. Nossa, tem tanta coisa. Tanta coisa que fica até difícil de mostrar. E assim, tá um pouco caos, né? Como vocês estão vendo. Mas... Nossa, é uma coisa mais ainda que a outra. Esse laço não é daqui. Tá errado. Aqui são esses gorrinhos aqui, ó. Estão saindo por R$ 10,90. Tem esse daqui. E tem também o vermelho. E esse outro aqui. R$ 10,90. Temos aqui árvores também. Olha os valores aqui. Elas estão aqui saindo pelos galhos, né? O valor sai pela quantidade de galhos e pelo tamanho, a altura da árvore. Isso que varia, né? E quantidade de galhos é o que mais encarece uma árvore. Não é a altura, gente. Olha que maravilhosa essa daqui. Perfeita. Deve ser a maior zona aqui, né? Ai, ai, ai. Aí, meu bolso pelo menos não foi uma torta, gente. Hoje não. Enfim, né? Lá tem mais árvore pra cá. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Olha que linda essa daqui também. Eu gosto dessas que tem esse galhinho que fica branco. Tem tanta coisa aqui. Tanta árvore. Essas daqui estão saindo por R$ 800, né? Tem que ver uma quantidade de galhos. R$ 600. Mas elas são umas árvores muito bonitas. Olha, vou abrir aqui pra vocês verem. São árvores grandes, né? E com muitos galhos. São muito frondosas essas árvores. Quanto mais frondosa, mais bonita é, né? Eu pego a minha árvore simples. Coloco um monte de festão. E é isso que tem pra hoje. Tem umas bolinhas aqui com umas cores tão diferentonas. Achei muito massa. Olha que lindas. Elas estão saindo por R$ 16,90. Porque elas são grandonas, né? Tem duas bolinhas assim. E eu achei diferentona. Olha. Marrom. Nunca tinha visto bolinha de Natal marrom. Legal, né? Tem esses daqui que não são da... Não são do preço, gente. Ah, tá sim. Tá bom. Se eu posso passar. Deixa baixo. R$ 10,90. É que tá um pouco bagunçado. Às vezes a gente precisa ficar confusa, né? Mas eu gosto de passar o preço pra vocês certinho. De tudo, tudo, tudo. Não deixa passar nada. Ó, esse aqui tá saindo por R$ 8,50. Ó, essa flor aqui tá saindo por R$ 11,90. E tem também essa daqui por R$ 15,00. Muito bacana. R$ 6,90 também, esses daqui. Tá saindo por um preço bem bom. Gente, tá com preço muito bom. Ó, esse daqui também tá saindo por R$ 15,30. Tá ótimo. Tô gostando dos valores aqui, das coisas. Esse daqui, olha que lindo. Gente, uma árvore assim, que ela vai viver mais natural, né? Eu amo. R$ 11,90. Até placa de grama tem aqui. Gente, olha isso. E são enormes. Saindo por R$ 52,90. Tem umas outras aqui. Nossa, gente, olha isso. É tipo uma guirlanda, né? É uma guirlanda pra gente enfeitar. Vem cá, R$ 63,80, essa guirlandona aí. Tem mais uma placa aqui pro lado que tá saindo R$ 52,90. Acho que é igual, né? Olha isso. O tamanho da placa de grama vai cair, meu Deus. Lá eu fazendo bagunça na loja, mas depois eu arrumo. Ai, gente, o que eu não faço pra mostrar isso pra vocês? Pago um mico, mas tô aqui mostrando os trecos, né? Olha só. É bem grande, né? Vocês tão vendo? É bem grande. Questões aqui também saindo por R$ 79,90. Esse bem grandão. Esse daqui, ele é bem frondoso, né? Esses mais frondosos são mais caros mesmo, né? Tá saindo isso aí por R$ 65,90. Vamos ver os mais humildes aqui? Tem uns mais humildes. Ah, que aqui é a guirlanda, gente. Aquelas guirlandas gigantescas, sabe? Essa aqui é muito gigante. Meu Deus do céu. Olha, ela tá presa assim, ó. Caramba. Ah, aqui, ó. Festão mais humilde aqui, ó. Coisa mais humilde. Tá saindo... Não, só que vem festão. Aqui, guirlanda. O que é isso aqui, gente? Eu não sei. É festão mesmo. Ó, é que ele é um festão com uma armação no meio. Parece uma guirlanda, gente. Ó, eu gosto de falar as coisas certas pra vocês. Olha isso. Ele tem uma armação. Não vê esse festão. Tá saindo por R$ 19,70, mas é festão, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui na etiqueta. Tô ficando doida pra fazer uma árvore natural. Não vai ser esse ano, mas quem sabe ano que vem, né? Ó, R$ 8,50 esse daqui. Pra fazer essas árvores naturais. Eu acho que é a coisa mais linda do mundo, gente. Segura esse aqui, amor. Aqui, essas cerejinhas, tá bem baratinho aqui, hein? Gente, R$ 6,90. Opa, amor. R$ 6,90. Nossa, baratinho, né? Que legal. Que preço bom. Olha esse aqui também, R$ 6,90. Legal. Olha essa outra. Esse aqui é R$ 27. Olha só que bonito. Esse é lindo. Meu Deus, essa é de laranja, não é? É uma fatia de laranja. Gente, coisa mais linda do mundo. Ah, não, eu quero levar a loja inteira, socorro. Me tira daqui, meu povo. Meu Deus, é para essa guirlanda. Deixa eu ver. A gente pode ver lá. Olha. Qualquer coisa sabe o que tem. É muito linda. Tá saindo por R$ 189,00 essa daí, né? Mas é linda. Ó, essa daqui também é bonitinha. Olha que bonita essa outra. Gostei. Ó, essa rosa também tá por R$ 189,00. Essa daqui. Ah, mas essa foi a mais bonita, não é? Bem bonita. Nossa, eu fico apaixonada. Pô, não, essa aqui também é muito bonita. Olha essa aqui. Ó, muito bonita. É linda. É o que eu tô mostrando agora aqui embaixo. É mesmo. Não, não é. Não, é diferente. Não é. Tem esses... Ah, é linda. Doces aqui. É. Tem os pirulitinhos. Ah, mas essa aqui é muito bonita. Olha essa daqui, amor. Essa é muito mais bonita. É meio que mais clássica. Eu gostei mais dessa. Sabe? Mais por baixo. Ó, essa é bem grandona. Deixa eu abrir aqui a lente, ó. R$ 297. Olha esse enorme, meu Deus. Coisa linda. Não tem nem porta pra isso em casa. A porta não comporta uma grande banda dessa não, meu povo. Não é, amor? A nossa porta, ela não comporta. Você tem que ser uma portona, né? A gente tem porta normal. Essa aqui é bonita demais, né? Ó. Nossa, eu amei essas guirlandas aqui. São maravilhosas. Eu prefiro assim, eu gosto dessas flores assim, esse tom champanhe, né? Nossa, as guirlandas aqui são muito bonitas. Tem as menorzinhas, tem as maiorzinhas. Né? Ó. Mas essa aqui eu ainda tô apaixonada nessa aqui. Ai, gente, olha que coisa mais fofa do mundo. Eu amei. É o xilofone, né? O xilofone, olha. R$ 285,00. No shopping, só que é tão caro. Tão caro no shopping. É que tá com preço bom. Que fofo na TV. R$ 259,00 esse daqui, né? Olha, lindo. Esse do boneco de neve também, mesmo preço. Muito lindo. Ah, que fofo. Um moinho. Esse aqui é bem grandão. Muito lindo. Esse aqui tá R$ 440,00. Pisca, pisca. Tá extremamente barato aqui, gente. Tá R$ 13,00. Sem lâmpadas. Nossa, esse aqui eu vou comprar. É a luz quente, né? Warm. A gente vai pegar aqui dois. Porque tá com preço bom. A gente vai testar, né? Também. Sempre que vocês comprarem, testa na loja, gente. Pra não ter sua fresa em casa, tá? E a gente tá pegando aqui esse de fio verde, ó. As instruções, elas ficam todas aqui. Tá vendo? Warm. Oito funções. Fio verde de 10 metros. A potência. A voltagem. Fica de olho na voltagem. Esse achado aqui, gente. Que eu não vejo desde criança. Esse tipo de lâmpada. Abre aqui pra mostrar, amor. Por favor. A gente tem 192 lâmpadas. Tá R$ 13,60. Muito barato. Só que dessa lâmpada aqui, ó. Tá vendo? Essa lâmpada antiga. Essa aqui usava quando era criança. Eu lembro dessa lâmpada quando era criança. As lâmpadazinhas assim, sabe? Nossa. É tipo de vidrinho. Não é LED. Essa daqui. Tá bem barata, mas... Sei lá. Eu não vou levar, não. Uma coisa, tipo, muito... Parece antiga. Eu não sei. Eu acho que eu consomei muita energia. Eu acho que eu consomei muita energia isso daqui. Olha essas telas, gente. 19 reais. 20 reais. Eu não sei pra que que serve. Eu vou ser sincera. Tô mostrando pra vocês porque eu não sei se... De repente alguém precisa disso, se interessa, né? Esse daqui tá saindo R$ 22,90. Esse daqui tá saindo por R$ 19. Se alguém souber pra que que serve, me deixa aí nos comentários, que eu fiquei super curiosa. Saber o que que faz com essas telas aqui. Aqui também tá R$ 19. Aí eu sempre mostro pra vocês as coisas assim, porque de repente alguém tá precisando e quer ver, né? Que eu mostro tudo pra vocês. Ah, que fofura. Essa gingerbread, R$ 51. Esse daqui tá saindo por R$ 47. E tem mais pra cá, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Tem presépio, saindo por R$ 66,50. Tem mais aqui pro lado também, ó. Gente. Olha que lindo. Ó o Papai Noel. Enorme. R$ 149. Nossa. Amei. Ó esse bem grandão. Gente, esse aqui é enorme. Pera aí que eu vou ter que abrir aqui. A lente que ele é muito grande. Esse daqui tá saindo por R$ 199. E ele é muito grande. Vocês não tão tendo noção do tamanho. É desse tipo aqui que a moça lá do Vanessa Patins comprou. Sabe? É desse tipo aí. E ela tá gostando de R$ 100. Olha isso, gente. A R$ 25 vale muito a pena. Até pra pessoas que são de outros estados mesmo. Pra comprar coisas assim. Tanto pra tua casa, tua decoração. Como pra revender na tua cidade. Vale muito. Achei uma gracinha. Essa daqui é uma casinha. Tá saindo por R$ 6,00. Né? A casinha do Papai Noel. Tu ainda não tá me seguindo nas outras redes sociais. Então aproveita pra seguir agora. Por lá tem muitos vídeos curtos. Dicas pra vocês. E várias coisas de Natal. Então só vem. R$ 99,00 esse jogo aqui do quebra-noze. Esse daqui tá saindo por R$ 45,90. Tem mais aqui pro lado. Esses daqui tão por R$ 57,90. E esses daqui por R$ 74,90. R$ 45,00 essas renas aqui. Olha que lindo. Tem os esquilinhos também. R$ 61,00 esses esquilos. Muito fofos, né? Muito fofos. Ah, meu Deus do ursinho. A ursinha, né? Tá saindo R$ 49,00. Tem esquilos menores aqui por R$ 28,90. Tá valendo super, né, gente? Os preços aqui da Matsumoto tão assim arrasadores. De verdade. Tem mais aqui pra baixo, ó. R$ 59,90. Esse daqui que é bem grandão. Tá saindo por R$ 124,00. Dá pra comprar muita coisa. Ai, que fofo. Pássaro. Eu amo pássaros. Ah, esse aqui é uma corujinha, na verdade, né? É, isso é um pássaro. R$ 44,60. Olha que bonitinho esse ursinho também. Esse ursinho é grandão, ó. Tá saindo por R$ 162,40. Esse daqui por R$ 93,10. Esse daqui saindo por R$ 93,10 também. Tem um bem grandão ali pra cima por R$ 224,00. E esse daqui por R$ 208,70. Esse laço gigantesco em tecido tá saindo por R$ 35,90. O chapéuzinho do elfo saindo por R$ 6,90. Aí tem aqui também essas outras. Aqui no R$ 25,00 sempre tem esse daqui, né? Essa aqui é bem simplinha. Até tem essa daqui. R$ 4,50 nesse arquinho aí. Olha que linda essa meia. Meia do elfo, do duende. R$ 28,80. Essa aqui saindo por R$ 32,00, gente. Tá valendo muito a meia aqui. O preço da meia tá super valendo. Estou agora aqui no Armarinhos Fernando. Olha quanto festão, gente. Enderês tá na tela pra vocês. Vou mostrar todas as coisas por aqui, gente. Tá extremamente barato e tem bastante coisa de Natal. Vamos lá. R$ 0,80, simplesmente R$ 0,80, dois sininhos, gente. Aí esses daqui tá R$ 6,90, esse monte de sininho. Muito barato. Olha esses lacinhos aqui por R$ 3,50. Gente, sério. Armarinhos Fernando é extremamente barato. Tem bolinhas aqui também. Super baratinhas. R$ 2,80, gente. R$ 2,80 as bolinhas. O preço das bolinhas. R$ 5,99. Sério. R$ 5,99 todas essas bolinhas. Essas daqui pro lado por R$ 9,20. Muito bom o preço das bolinhas aqui. Tem várias cores pra escolher. Aí tem as maiores aqui. Olha que lindas. Essas azuis. R$ 15,50. Isso daqui bem grandão. Mas, ó. R$ 15,50. Preço excelente. Essas outras trocas pra cima. R$ 11,99. Essas daqui R$ 18,90. Olha, tem até roxa. R$ 19,99. Aí tem essas maiores zonas aqui por R$ 30,90. Tá com preço bem bom, né? Essas bem grandonas aqui já estão saindo por R$ 55,99. Tá com preço bom. Tá com preço bom porque a gente roda essas R$ 25,00 de março e a gente vê mais caro. Ó, esse daqui por R$ 7,90. Ah, a gente já pegou festão aqui que tá R$ 12,50, gente. Ó, é bem frondoso. Muito legal. A gente pegou bem frondoso. E esse daqui tá quanto, mano? Ajuda a gente ligar. R$ 16,99. R$ 16,99. Esse aqui, quanto? Tá R$ 39,99. Ah, é que ele é bem mais frondosão, olha. Olha. A diferença, né? Esse daqui tá por R$ 17,90. Olha só. Tem esses daqui que tá saindo por quanto, amor? Tá muito alto ali, eu não consigo enxergar. Tá saindo por R$ 21,90. R$ 21,00. Esse aqui tá quanto? Esse daqui tá por R$ 29,50. Esse aqui R$ 29,00. Esse aqui também tá R$ 29,00, né? Isso, é o mesmo preço. É, o mesmo preço. Aqui tá por R$ 17,99. R$ 17,00 esse daqui. Mesmo preço, mesmo preço. R$ 8,99. Eu não gosto desses. É. É muito plástico, gente. Muito, sei lá. Não gosto. E esse aqui, quanto? Esse é legal. R$ 9,99. R$ 9,99. Só que ele é bem fininho. Ele é fino, né? Mas é legal. R$ 4,99. R$ 6,99. Pra quem gosta de sim. É, pra quem gosta de plástico, eu não gosto desse plástico. R$ 17,99. R$ 17,99. R$ 17,99. Todos esses aqui. E esse colorido? Esse aqui é por R$ 3,50. Bem carnavalesco, né? É, né? R$ 3,50. R$ 5,50. R$ 5,50. Todos aqui por R$ 5,50. Aqui. Aqui é por R$ 5,90. E esse aqui, por último, R$ 5,50. Olha que lindo. Esse kit pra presente. Tá R$ 5,30. Tem esse outro aqui pra cima. Esse aqui tá R$ 2,99. Olha que linda essa fita. R$ 28,50. Tem outras aqui pro lado. São muito bonitas também. Essa tá R$ 20,90. R$ 19,90. R$ 15,90. Olha isso aqui. R$ 6,90, gente. Essas daqui R$ 3,90. R$ 3,90 é muito barato. R$ 3,50. R$ 3,50 é muito baratinho. Nossa. É que vem pouquinho, né? Essas daqui. Olha que fofa essa luminária. R$ 31,99. Aqui pro lado tem mais. Tá R$ 39,90. Essa aqui R$ 19,90. Os piscas aqui são extremamente baratos, gente. R$ 8,99. Esse aqui sem LEDs. Esse daqui. Ó. Meu Deus do céu. R$ 9,99. Ai, a gente comprou por R$ 13,90. Sei lá. Meu Deus. Porque a gente não deixou pra comprar aqui. Ó esse cascata aqui também. Quanto que tá o cascata? Tá R$ 56,00 o cascata. Tem mais aqui pra baixo. R$ 29,00. Não. R$ 19,00. Ah, R$ 29,00. R$ 29,99. Que tá meio... Vamos enxergar aqui, né? Tem mais aqui pro lado. Olha só. Isso daqui. Isso daqui é bem bonito, né? É um festão com 400 LEDs. Tá R$ 54,90. Tá R$ 54,90. A gente aqui tem cartão. Com R$ 1,80. É legal mostrar. Porque é difícil de ver cartão hoje em dia por aí, né? Quase ninguém mais envia. Quando eu era criança eu lembro que as pessoas adultas trocavam cartões. E a gente escrevia pro Papai Noel o cartãozinho assim. Hoje em dia é difícil, né? De achar cartão assim. É muito bonito. Ah, que bonitinho. Olha o mostrão que você tá aqui pra gente. Ah, muito obrigada. Que bonitinho. Essa aqui é aquelas tagzinhas, né? Pra colocar o nome. R$ 3,99. Olha que lindo. É incrível. R$ 11,90. Ai, tem aqui pra baixo essas outras aqui por R$ 11,90 também. Essas daqui por R$ 6,90? É, R$ 6,90. Tem várias diferentes aqui. Bem lindas. Nossa, R$ 5,90. R$ 6,90 essa luminórezinha. Ela é assim, ó, gente. Bem simples, mas eu adorei. Olha essa estufa que coisa mais linda, gente. Nossa, que bonito. Ai, esse crevanozis. Ai, eu amei. Que lindo. Ai, é muito fofo esse aqui. É, muito bonitinho, né? R$ 43,90 esse quebra-nosos daqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Vai ficar muito bonitinho. Eu mexer com uma mão difícil, mas... Muito lindo. Olha esse daqui, que é uma barraquinha de pipoca. R$ 132,90. Olha esse, gente. Tá R$ 86,90. Coisa mais linda. R$ 29,90 essa arvorezinha. Bonitinha, né? Essa aqui tá R$ 41,90, gente. Essa daqui, ó. Ela aberta aqui. É bem bonitinha, né? Essa eu gostei. Olha essa outra. A gente tem uma parecida assim, né, amor? R$ 41,90. Só que a nossa a gente pagou uns R$ 60,00, né? Uns dois anos atrás. É, que é menorzinha ainda. É, a nossa é menorzinha ainda. Tipo... Mas ela é assim, ó. Nesse negocinho. Olha que bonitinho essa daqui também. Bonitinho, né? R$ 7,30. Tá bem bonitinho, né? Esses laços aqui, R$ 10,90. R$ 11,50, na verdade, né? R$ 11,50 no varejo e R$ 10,90 no atacado. Gente, R$ 28,50. Sério. Até o Ivo falou, nossa... É muito bonito pra... É muito bonito. Olha isso. Olha que lindo. Tem um mais bonito que o outro. Olha esse daqui. Gente, eles são muito bonitos. Deixa eu mostrar esse outro aqui. Eles são lindos. É muito barato, sério. Ai, muito lindinho. Que fofo. Tá R$ 23,90 esse aqui. Esse aqui também. Olha que fofo. Onde, amor? Presépio? Quanto que tá? É, coisinha de presépio. R$ 61,50. Aí tem esse daqui. Olha que bonitinho. Tem um aberto aqui, ó. Quanto que tá esse daí? Esse aqui. Ai, meu. E esse aqui? Eu acho que tá aqui na caixa. Ali, ó. Aqui, ó. O preço aqui, ó. R$ 53,90. Olha que fofo. Ai, meu Deus. É uma coisa mais linda que a outra aqui, gente. Como que pode? Ó, R$ 19,90. R$ 19,90 esses negocinhos assim. Super baratinho. R$ 12,90 o jogo americano. O Ivo que viu, ele falou. Ai, dá até vontade de levar uma coisa dessa. Ele falou. Ai, amor. Tu fica doido que nem eu, né? O Ivo, ele tá virando na salina também. Esse daqui tá quanto? Tá R$ 88,90. R$ 88,90. Nossa, olha que fofo. Tem uns arranjinhos aqui também, ó. R$ 20,50 o arranjo. Esse arranjo aqui, ó. Tá vendo? De arverizinha. Tem esse anjinho aqui que tá saindo por R$ 60,90. É, R$ 60,90 esses anjinhos. Olha que linda a meia. R$ 67,90 as meias aqui, gente. Mas são umas meias enormes, lindas. Eu tô aqui na maior lente. Esse aqui, nossa, que lindo. Esse aqui é pano de copa? Que prato, é. R$ 47,50 esses daqui. Olha que lindo, gente. De pôr no banheiro, né? Pra colocar sabonete. Ah, não. Papai Noel. Não. Ah, não, gente. R$ 17,90. Papel gênico de Papai Noel. Ai, meu Deus. Esse aqui eu nunca vi na vida. Essas meias, assim, são maravilhosas. São lindas, né? A gente tava cantando aqui, assim, ó. Jingle bell, jingle bell. Não acabou o papel. Agora, a música não serve mais com esse papel aqui, né? Pois é. Aí tem que chegar na pessoa aí, ó. Você que tá cantando essa música aí, ó. Tô aqui, ó. Não acabou não o papel. Tô, ó. Olha que bonito, gente. Esses vasinhos, assim. Pra colocar uma rondinha de flores, né? Olha que bonitinho. Esse aqui tá R$ 25,00. Ó. São lindos, né? Olha que bonito, gente. R$ 41,50. Tem o rosa e tem também do azul. Olha os piscas aqui por R$ 29,99. Tem de várias cores. Várias, várias, várias. Ó quantos, gente. Ó a variedade. Dá pra escolher a que a gente quiser. Ai, eu amo piscar pisca. Olha isso aqui de Papai Noel. Não, tá saindo por R$ 42,90. Eu tô falando o preço de varejo, tá, gente? E o preço de atacado também, que fica mais barato. Não sei o que o sorvete tem a ver com o Natal, mas tá R$ 21,90. Tem esse daqui e tem este outro aqui. Tá baratinho. E é R$ 14,90. Amor, saúde. Legal, né? Tem as meias aqui também. Essas outras aqui. Tem essa cinza também. Diferente, né? É. Ah, esses bichinhos aqui. É. Que bonitinho esses daqui. Olha que fofo. Também, ó. Gostei. R$ 49,99. Tá R$ 9,50 esse daqui. R$ 4,99 esses arquinhos aqui. Sempre tem, né? Desses daqui. Eu tenho uns Papai Noel assim. Aí tem umas guirlandinhas aqui também. Só que elas são de plástico. Essas daqui, né, gente? E o preço aqui. R$ 10,50. Eu gosto de falar tudo com preço. O máximo possível, gente. Só que eu realmente não acho o preço que eu não falo. Senão eu falo preço de tudo, né? Esse daqui. Ah, já tá um pouco difícil esse preço, essas coisas, gente. Eu não sei onde tá o preço desse. É, tem algumas que tá difícil. R$ 11,90. Ah, R$ 11,90, gente. Olha o Ivo Viva aqui. R$ 11,90. É, esse daqui é bonito. É mais simplesinho, né? É, eu gosto mais assim. É R$ 12,50. É. É o dobro, né? Porque o outro é R$ 6,00 e veio um monte de sininho. Pensa também. Esse daqui só vem R$ 6,00. Porque ele é grande, é bonito. Ah, esse daqui é bonito. Ah, eu prefiro. Aí, olha, tem outra guirlandinha aqui. Tá saindo R$ 14,99. Tem uns outros bichinhos aqui. R$ 6,99. Olha, tem as árvores aqui também, gente. Essa aqui tá R$ 5,69,90. Tem essa outra aqui. Essa aqui tem pouco galho. Ó, gente. Tá R$ 266,90, mas ela tem pouco galho, tá? Tem mais aqui, ó. Essa branquinha tá R$ 6,99,90. Temos outro aqui por R$ 354,90. Esse aqui já tem mais galhos, como a gente pode ver, né? Ó, aqui tá... Deve tá escrito, né? Algum lugar tem que ter essa informação de quantos galhos tem. Tem... Ah, tá dizendo que tem 1,80. Mas não diz quantos galhos tem. Eu prefiro quando diz quantos... Ó, quem é essa aqui diz, ó. Ó, 645 hastes. É a mesma coisa que galhos, né? Essa aqui tá por R$ 213,90. Essa aqui, ó. Com certeza. É mais cara. Mas tem muito mais galhos que essa, gente. É visualmente, é... Né? A gente consegue ver, ó. Quem é essa aqui? Essa aqui é bem menos galhos, né? Tá saindo por R$ 134,90. Mas assim, quando a árvore é menos frondosa... Fala que vamos de festão. Vamos pra festão e coloca no meio, gente. Vai envolando no meio. Eu vou envolando assim, ó. Ela fica frondosa, dá certo. Ó, guirlanda super baratinha. Essa daqui. Não essa daqui, tá? Essa aqui, ó. Que é bem bonita. Ela tá saindo por R$ 21,50. Essa guirlanda. Eu gostei bastante dela. Principalmente porque eu vou fazer... Vou comprar, eu vou comprar essa guirlanda. E vou enfeitar ela com outros enfeitinhos. Ela vai ficar perfeita. Ó o negócio caindo sozinha aqui no chão. Meu Deus do céu. Onde que pensa que vai? O negócio tá aqui perdido também, né? Nem é daqui. Não sei o quanto custa. Ó, tem um aqui embaixo aqui. Bem fofo também, ó. Tem uns cogumelizinhos. Nossa. Só eu que eu não sei o quanto eu tô custando. É, é diferente essa, né? Tem uma outra guirlanda aqui atrás, ó. Olha que linda essa aqui. Essa aqui deve ser mais cara. Olha que bonita. Olha que bonita essa guirlanda. Nossa, eu gostei dessa, hein? Já descobri, gente. É R$ 66,90. Falei que era mais cara essa daqui. Tem umas guirlandas aqui bem baratinhas. R$ 14,99 essas daqui, gente. Tá com um preço bem bom, né? R$ 138,00 dessa guirlanda. Maravilhoso. Olha que linda essa guirlanda. R$ 22,50 esses daqui são bem bonitinhos, né? Eu gostei. Tem do Papai Noel, tem o do boneco de neve, tem o da Rena. Nossa, que lindo, né? R$ 47,00, né? Sei lá, acho que lindo, né? Muito bonito, né? Esse aqui tá R$ 24,50. Ó, esse aqui pra cima. Que bonito. Quanto que tá saindo? R$ 21,59. R$ 21,59? Nossa, esse é lindo, né? Muito bom. Esse é lindo. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, é porque gostou. Então garante aquele like maneiro que não te custa nada. Aqui nesse canal tem muitos vídeos de Natal. Várias dicas pra vocês. Inclusive, faça você mesmo. Muitas coisas bacanas. Dicas de decoração. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês a playlist e também na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Um beijão e até o próximo vídeo. Feliz Natal!